Oi, gente! Então, meninas, é... Eu vou mostrar pra vocês aqui a pedido de uma seguidora minha, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem uma live que eu fiz dessa bonequinha aqui, e eu tô fazendo esses vestidinhos de crochê, ó. E essas sainhas aqui, ó, tá? Eu já tinha esses paninhos pintados, e como todo mundo sabe... É... Eu tô no meu último mês de gestação, então, eu não tô conseguindo pintar mais com tanta facilidade, porque eu sinto muitas dores nas costas, tá? A barriga atrapalha. Então, eu vou mostrar pra vocês como está fazendo... Deixa eu só pegar aqui, gente, desculpa. Essa sainha aqui, ó, tá? Eu até falei pra ela aqui no YouTube, aí, já tem vários canais que ensinam esse mesmo modelo, tá? Mas ela prefere que eu mesma, é... Gravo o passo a passo, tá, gente? É... Eu tenho muitas seguidoras que gostam bastante das minhas explicações. Então, esse é meu primeiro vídeo de crochê, gente. O meu crochê não é bom, e eu vou tentar passar pra vocês aí, tá bom? Então, eu fiz vários modelinhos, aproveitando que eu tô em casa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa daqui não tá pintada a bonequinha ainda. Ó. Mas eu já aproveitei pra tá fazendo o crochê, tá? Então, pra gente poder tá começando aqui... É... Ela viu, foi, acho que, esse modelinho aqui, ó. Ó. Tem esse aqui também, laranjinha. E tem um aqui, uma bonequinha, ela é negra. Tá? Eu não tô com ele aqui no momento, mas depois eu mostro pra vocês, tá? Então, pra gente começar, eu tô usando aquela linha de polietileno, tá? Eu vou usar esse tom aqui, amarelo. E também vou usar esse tom aqui. Tá bom? Vou usar também uma agulha. Ó. A minha agulha é 1.75. Tá? Uma tesourinha pra remate. E a gente vai... Desculpa passar o braço. Vou precisar de um isqueiro, tá bom? Pra queimar. O meu tá até... Sem gás já. Então, eu vou começar primeiro com a linha amarela. Tá? Eu começo assim, tá, pessoal? Ó. Eu dou um nozinho. Aqui, ó. E... E aqui eu começo fazendo as correntinhas. As correntinhas, eu gosto de medir o tamanho... O tamanho da cinturinha aqui, ó. Da minha boneca. Então, eu vou fazendo as correntinhas até dar aqui, tá? Pra essa aqui, eu usei... Ó. Usei 16. Tá bom? Mas aí, vocês... Usa o tamanho que vocês... Da cinturinha da bonequinha de vocês, tá? Que depende do tamanho do seu desenho aí. Então, pra começar, a gente vai fazer... É... 16 correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Ó. Dezesseis correntinhas. Essa linha, ela enrola bastante. Fiz dezesseis correntinhas. Eu vou segurar aqui, ó, com a unha, tá? E vou fazer uma, duas, três. Que vai formar um ponto alto. Vou fazer a laçada e vou vir aqui onde eu segurei, dando a dezesseis correntinhas, ó. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou sempre dar a laçada e em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto, ficando dezesseis pontos altos, tá? Ó, é bem simples. Aqui vai repetir. Tá? Aí vai ficar assim, ó. Tá? Em cada correntinha, você coloca um ponto alto, até chegar aqui no final. Eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Vai ficar assim, tá, pessoal? Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer três correntinhas e vou virar o trabalho. Vou laçar aqui novamente e em cima de cada ponto alto, eu vou fazer outros pontos altos, tá? Vou repetir esse mesmo processo que a gente fez aqui, ó, até o final aqui, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui e já volto. Aqui, ó, fiz mais uma carreira, vou novamente fazer, ó, três correntinhas, virar o meu trabalho, fazer a laçada e em cima do ponto alto aqui, ó, do próximo ponto alto, eu vou colocando, ó, outros pontos altos, tá? Então, eu vou ficar, ó, com três carreiras de pontos altos, tá? Aqui, ó, com o tamanho que você queira. Aqui, eu fiquei com 17 carreiras, tá? Isso aqui é a parte do cos da sainha que a gente tá fazendo, tá? Então, aqui a gente vai dar continuidade aqui, ó. Eu vou continuar. Quando chegar lá no final, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a próxima carreira que a gente vai tá fazendo, tá bom? Ó, aqui é bem repetido, é só fazer, ó, três carreiras de pontos altos, um em cima do outro. Ó, ficou assim, tá? As três carreiras de ponto alto. Agora, eu vou estar fazendo, ó, um, dois, três, vou virar o meu trabalho, vou laçar a minha linha e eu vou vir aqui, ó, em cima desse mesmo ponto aqui, ó. Tá? Que eu fiz a correntinha, eu vou fazer um ponto alto, ó, ficando assim. Vou fazer duas correntinhas de espaço, laço novamente e venho no mesmo lugar aqui, ó, no cantinho, em cima desse mesmo ponto. Ó, gente, desculpa, vou ter que fazer de novo. Ó, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos no mesmo espaço, pra gente tá fazendo aquelas florzinhas, ó. Então, ficou uma florzinha com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Agora, eu vou saltar aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos, tá? Vou laçar a minha agulha e eu vou vir cá no terceiro ponto alto em cima do terceiro ponto alto e vou repetir essa florzinha, ó. Um ponto alto. No mesmo espacinho, você vai colocar os pontos altos. Duas correntinhas. Ó, no mesmo espaço. Ó, tá? Aí vai ficar, ó, essas duas florzinhas. Tá? Agora, eu vou saltar apenas um ponto alto, tá? Então, eu vou dar a laçada, vou saltar um ponto alto e vou fechar aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó. Eu faço um ponto alto, dois no mesmo espaço, duas correntinhas, ó. Venho bem aqui, ó. E faço ponto alto, tá? Já tenho três florzinhas, tá vendo? Então, nesse daqui, eu saltei duas correntinhas, nesse daqui, eu saltei apenas um ponto alto aqui no meio, ó. Tá? Sem fazer correntinha entre eles. Laço novamente e vou saltar dois. Venho aqui no terceiro, em cima do terceiro ponto alto. E eu vou fazer outra florzinha dessa. E assim, a gente vai fazendo. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. No mesmo espaço. Ó. Tá? Laço novamente, vou saltar mais um. Ó. E vou fazendo. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Certo? E aí, gente, eu já tenho cinco florzinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Vou soltar aqui e vim aqui, ó. Tá? Vou vim aqui no... No terceiro aqui e vou fazer mais uma florzinha. Então, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Certo? Agora, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu preciso de sete florzinhas dessa. Tá bom? Então, a última florzinha, a gente vai tá colocando ela nesse cantinho aqui. Então, sobrou dois palitinhos aqui de ponto alto. Então, eu venho no último aqui, ó. E vou fazer a última florzinha. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Ó. Tá? Então, terminamos aqui a quarta carreira. Então, aqui ficou com sete florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Como ficou com sete, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas no final. Vou virar o meu trabalho. Laçar aqui e aqui, ó. Em cada furinho desse aqui, ó. Eu vou estar colocando um ponto alto, ó. Tá? E aí, gente, eu vou, ó. Fazer mais um ponto alto. Agora, a florzinha, ela vai ficar maior. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar novamente. E vou estar fazendo mais três pontos altos. Ó. Três pontos altos. Então, essa florzinha aqui, ela é maior. Tá? Aqui, a gente fez quatro pontos altos. Quatro correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Sem fazer correntinha nenhuma, eu vou laçar a minha agulha. E vou vir aqui, ó. Nesse próximo espacinho aqui, ó. E vou fazer um palitinho de ponto alto. Um ponto alto. Sem fazer correntinha, eu começo a fazer a florzinha novamente, ó. Três pontos altos. Ó. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Ó. Fechando mais uma florzinha. Tá? Fechando mais uma florzinha. Sem fazer correntinha nenhuma, eu venho no próximo espaço. Faço um ponto alto. E eu vou repetir essas florzinhas até eu chegar aqui no final. Tá? Sempre colocando, gente, ó. Um ponto alto aqui, ó. Nesse intervalozinho aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês poderem entender. Tá bom? Então, eu vou fazer até o final. Pra gente vir pra próxima carreira, ok? Então, pessoal, ó. Fiz todas as florzinhas, tá? Entre cada florzinha tem um ponto alto. Tá? Chegamos aqui no final. Aqui no final, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Pegando terceira correntinha aqui, ó. Desse ponto aqui. Pra me fechar essa carreira aqui. Ó. Tá? Eu preciso fazer esse ponto aqui, ó. Pra não ficar feio aqui depois, ó. Na lateralzinha. Tá bom? Agora, o que eu vou tá fazendo? Novamente, ó. Quatro correntinhas. Vou virar. Tá? Vou fazer a laçada e eu vou voltar novamente fazendo aqui, ó. Três pontos altos. Vou refazer a minha florzinha novamente, tá? Três pontos altos. Duas correntinhas. Três. Ó. Ponto alto. Certo? Agora, gente, ó. Agora, que eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar. Vou vir aqui no ponto alto que eu fiz aqui no meio, ó. Vou passar por trás. E vou lá na frente pegar a minha linha, ó. E vou terminar o meu ponto alto. Tá? Vou fazer uma correntinha. E aí, eu vou voltar fazendo a minha florzinha novamente, ó. Três pontos altos. Ó. Duas correntinhas. Três pontos altos. Pra formar novamente aquela florzinha. A gente vai repetir muito essa florzinha aqui. Tá? Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo aqui, ó. Uma correntinha. Laça. Passa por trás. Ó. E prende no ponto alto. Tá? Faz uma correntinha. E repete novamente a florzinha aqui. Então, eu vou fazer... Isso aqui que eu fiz. Até chegar aqui no final. Tá? Quando você passa a mão, esses pontos altos que vai ficar entre as florzinhas, vai ficar em alto relevo. Tá bom? Então, eu vou pegar por trás. Né? Por baixo do ponto. Pra ele ficar altinho. Só você passar a mão assim que você vai ver. Se ele tá altinho, é porque tá certo. Tá ok? Então, eu vou fazer até o final aqui. Pra gente passar pra próxima carreira. Gente, cheguei aqui no final, ó. Tá? Aqui no final, pra finalizar, eu vou fazer um ponto alto e vou vir aqui, ó. No terceira correntinha e eu vou fazer um ponto alto fechando aqui. Tá? Ficou assim, ó. No início, ela fica meio emboladinha mesmo, mas depois ela vai se abrindo, tá? Aí, eu vou fazer, ó. Quatro correntinhas, a mesma coisa. Aqui a gente vai repetir bastante. Quatro correntinhas, laço. E vou fazer a minha florzinha aqui. Com três pontos altos, tá? Pode fazer o ponto mais folgadinho, pra não ficar repuxado, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. O que vai mudar nessa carreirinha aqui é só um pequeno detalhe que eu quero passar pra vocês, tá bom? Aqui. Fiz mais uma florzinha. Certo? Aí, agora, eu vou fazer, ó, uma correntinha, né? Vou repetir. E agora, eu tô fazendo pelo avesso, ó. Repara que a minha nervurinha ficou pra trás. A minha nervurinha ficou pra trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou laçar e vou passar por trás, ó. Por trás. Vou pegar a linha, ó. E vou fazer o ponto alto. Vou fazer uma correntinha. E vou fazer a florzinha novamente. Vou fazer mais uma vez, pra ver se vocês pegam direitinho. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Ó. Último ponto alto aqui pra formar a minha florzinha. Aqui. Uma correntinha. Agora, novamente, ó. Esse aqui é o ponto alto, tá? Agora, eu tô com o avesso para cima. Tá? Minha nervura tá pra trás. Então, ó. Eu laço a agulha. Entro aqui dentro, ó. Entro aqui dentro, ó. Pego a linha, puxo e finalizo o meu ponto alto. Uma correntinha. E eu vou fazer isso até chegar aqui no final. Tá? Aí, a próxima carreira, gente, eu já vou tá fazendo do lado direito. Então, eu vou pegar esse ponto que tá em alto relevo. Vou pegar ele pela frente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Esse aqui vai ser o ponto em alto relevo. Tá vendo? Ele tem que ficar sempre altinho assim. Se você pegar do lado errado, a parte alta vai ficar aqui do avesso. Aí, não vai ficar legal. Tá? Ó, mas se você tiver com medo de errar, pegando uma carreira, pega o ponto por cima, outra carreira você pega por baixo. E assim vai fazendo. Se você tiver com medo, pode pegar em cima do próprio ponto alto, tá? Ele não vai criar essa levurinha aqui, mas também vai ficar bonitinho. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai repetir essa florzinha de três pontos altos por dez vezes, tá? Eu repito ela dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu coloquei nove, tá? Mas, geralmente, eu coloco dez pra gente poder tá passando pra essa próxima etapa aqui, que eu vou trocar a cor da linha. Tá? E é um pouquinho diferente. Então, é só repetir agora, pegando o ponto por trás e pela frente na próxima carreira. E no segundo vídeo eu vou mostrar como é que eu faço essa parte aqui, ó. Tá?